De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o psicólogo doutor Luiz Manuel Marzola, ele que está nos esclarecendo, gente, tudo a respeito da nomofobia. Agora, que a tecnologia vem nos ajudar, isso é imprescindível e nós não estamos aqui contra a tecnologia. A internet ajuda muito, os meios e os veículos de comunicação nos ajudam demais, nos mantêm informados, antenados com tudo, com uma velocidade muito grande de tudo que acontece no mundo, isso é importante. Agora, quando a gente começa a observar que as relações interpessoais começam a ficar prejudicadas devido também a esta tecnologia, eu acho que a gente deve se atentar um pouco, porque ao invés de eu sair para beber com os amigos, tomar um sorvete, eu prefiro ficar teclando no MSN, alguma coisa está errada, né? Não, sem dúvida. Não está bem. Isso está acontecendo muito, né? Tem pessoas que preferem ficar em casa... Teclando... Teclando a sair com os amigos, a conversar, quer dizer, partir isso para um mundo muito virtual. Então, a pessoa começa a ter prejuízos. Você acha que as pessoas, só às vezes é um pouco o que ele falou, essa questão do mundo virtual, você acha que é um medo que as pessoas têm de se relacionar, medo dessa interatividade, medo de se expor, porque para a gente namorar, casar, a gente precisa conhecer, ter rejeição... Não, Luciana, mas agora eles estão... Todo mundo reclama que está solteiro, mas eu acho que também todo mundo não faz por onde. Mas não é. Hoje está moderna a birosca, está moderno e não moderno, né, Luiz? Porque antigamente você não namorava para casar, então hoje eles argumentam o seguinte, pelo menos no celular, eu bato papo, eu vejo se eu tenho empatia com a pessoa e não me exponho. Não deixa de ser o medo, você não acha? Sim, é o medo, deixa de ser. E por exemplo... Eu me protejo, não é mesmo? É, eu me resguardo. A pessoa não me vendo, eu me protejo, né? Eu consigo. Eu crio muitas vezes um personagem ideal, não é? É. Até a gente estar em contato, o projeto, a coisa ideal, você dá tudo errado, mas tira para o fio. Fala uma coisa... É o fute, o fute. Da igreja. É o fute. Agora, Luiz, o tempo já está estourado, mas vamos lá, bem rapidinho. Você, como você orienta os pais que hoje, a criança desde 6 anos, 7 anos, os pais estão dando celular, o que que você acha disso como expert em psicologia, tratante da numofobia? É certo? É errado? É que eu não acho errado, porque todo mundo está dando, então você não pode deixar o seu filho ou sua filha fora do mundo, mas você tem que colocar, não é mesmo? Regras. Quer dizer, você vai estipular mesmo. Nós vamos sair agora, porque uma criança pequena, assim, ela vai sair para brincar, ela vai sair para ir... Então, dá aqui o seu celular, desliga, aguarda, acho que você tem que colocar normas, como horas de ficar na frente do computador, tem que ter um tempo que aí você estipula pelo seu bom senso. E pronto, acabou. Tendo as normas e as regras e os limites, tudo anda bem. É verdade. Tem tratamento para quem tem nomofobia? Sim, claro. E como que é o tratamento? Então, acho que no primeiro momento, às vezes, você tem que pedir para a pessoa tentar enfrentar o problema. Você pode até fazer o tratamento em casa primeiro, ó. Desliga o celular. É, desliga e hoje eu vou sair sem o celular. Tem gente que conseguiu fazer isso, que se tratou, fez o diagnóstico correto, a própria pessoa, teve pessoas que não conseguiram, aí você precisa de uma ajuda, às vezes até medicamentosa, psicoterapêutica. Depende do grau, é, porque os graus não são iguais. É. Mais uma vez, Luciana, equilíbrio é fundamental. Bom senso. Fundamental. Não é, doutor? Liga o celular. Vai ver a televisão aí, assiste. É, vai namorar, assim, a virosquinha lá, querido. Não, tem o celular, né? Não, não, mas não, mas não é. Ai, olha, faz bagunça, gente. Já tá. Querido, obrigada mesmo. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigada. Beijos aí pra vocês. Tchau, gente. Há mais de 15 anos no mercado, a Fisioforma proporciona melhor qualidade de vida e ótimos resultados aos clientes. Isso devido aos grandes investimentos em tecnologia de ponta e em suas profissionais. A avaliação me fez, me deu uma empolgação maior ainda pra querer fazer o tratamento mesmo. Podem vir, podem conferir, os resultados são ótimos, eu tenho certeza que elas vão gostar. Agora, agende a sua avaliação. Tchau.